Tirando a roda de fogo Quero me encantar, quero sentimento Quero viver mais, quero liberdade Acho que simpetiza totalmente a ideia do disco De um jeito que ela escreve, que é próprio Se torna a canção rapidamente Com as frases prontas, praticamente Prontas pra ser falada, cantada Casou com a ideia do Paramundo Que tanto significa para o mundo Como para o mundo Aquilo que eu quero mostrar As coisas que eu quero cantar e dar o toque E eu pude sentir isso à medida que Interpretando a canção Seguar valesse foi uma lembrança De uma música mais antiga Que eu tinha em parceria com minha irmã E foi muito legal Porque ao mesmo tempo que eu fiz um resgate De uma coisa antiga Que eu já não ouvia há muito tempo Eu pude experimentar de novo a coisa da voz Só agora eu tive a oportunidade de gravar Em conjunto com as outras canções Eu acho que ela caiu super bem Um tempo livre pra falar Eu acho que essa canção é mágica Porque ela traz uma imagem De uma viagem De alguém que está viajando Num deserto, algum lugar Que é fictícia, uma metáfora Uma metáfora do deserto E naquela paisagem crua Do gavião voando Procurando uma presa Procurando algo pra devorar Pra se alimentar A gente percebe o sentimento de liberdade De alguém que está saindo À procura de alguma coisa E encontra-se Por esse mergulho Do céu azul Junto com o gavião Com conexão Com o pássaro E só Esse pássaro que manda Que faz a conexão Do personagem Com a realidade Não sei quando eu voltarei Nessa poesia Encomendada Uma coisa que me chama a atenção Nessa música É que a frase principal Só aparece no final Então vai fazendo Todo um comentário Vai dizendo A situação da pessoa Que está ali vivendo Um momento de dor Um momento de infecção Talvez Está na verdade Relembrando Aquilo que aconteceu com eles Pra não ter concluído Deixou-se pra trás Aquilo está longe dele Está em outra cidade Mas está muito presente Porque está dentro Mas eu acho que O que é legal pra mim Nessa canção É que eu pude participar Sim profundamente Eu gravei A guitarra O violão Até o contrabaixo Que é um instrumento novo pra mim Eu toquei E foi Eu curti demais tocar Foi muito Prazeroso Além da questão De ter dado mais personalidade Com a mão Eu adoro balada Acho que é um dos gêneros Que eu componho A mais Facialidade Flui pra mim A balada é uma Canção Mais doce Acho que combina comigo Com a minha voz Uma cidade Sempre lembra alguém Quero me curtir com a sua pele Quero me aquecer com o seu calor Quero despertar com o seu movimento Quero respirar o ar dos seus pulmões Quero ensinar as horas que correm As batidas do meu coração Que pulsa Quero despertar Quero sentimento Quero viver mais Quero liberdade Quero empolgar Quero dar vontade para o mundo Para o mundo Quero amor Quero amor Para o mundo Quero mais que consciência Quero atitude Quero mais que a rotina Quero saúde Quero mais que consciência Quero atitude Quero mais que a rotina Quero saúde Quero mais que a rotina 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 Quero mais que a rotina